A polícia resolveu falar sobre o caso de suposto arrombamento à prefeitura de Capela porque o assunto ganhou novos encaminhamentos nesta quarta-feira De acordo com a delegada do inquérito, uma das testemunhas que trabalhou na última gestão da cidade apresentou controvérsia em seus depoimentos Primeiro teria dito que o gabinete já estava bagunçado no último dia de Ezequiel Leite na prefeitura do município Depois, confessou que alguém o orientou a mentir sobre os fatos O cenário que foi encontrado no dia 12 de janeiro foi forjado O rapaz fala que tanto é que foi ele, o Suquita e um funcionário de Suquita chamado Conde que pediram para que ele desse esse depoimento quando já estava bagunçado, provavelmente a bagunça foi no domingo tanto é que ele afirma que o pessoal de Suquita já estava na prefeitura no domingo e na segunda-feira quando se abre a porta foi encontrado aquele cenário O rapaz teria feito como orientado em troca de um emprego na nova gestão da prefeita Silvani Suquita esposa do também ex-prefeito Suquita O rapaz, ele já tem o histórico de ter uma família que já era ligada a Suquita há muito tempo mas ele trabalhava para Ezequiel, foi contratado Na promessa contrato, quando acaba a prefeitura ou a gestão as pessoas são exoneradas automaticamente no dia 31 Então ele teve a promessa de que não seria exonerado que ele permaneceria também com a nova gestão No dia em que a denúncia de arrombamento foi feita, a perícia analisou o local A maquete mostra os departamentos do lugar Segundo o perito, não houve arrombamento, mas sim uma simulação As portas das salas estavam intactas Os documentos estavam revirados Já os computadores não puderam ser investigados porque sofreram manipulação A gente deixou de analisar, certo? Porque já se tratava de um vestígio manipulado inidôneo E a gente também não fez a devida coleta para remetê-los ao setor de informática forense para que os peritos lá, lotados, fizessem toda a varredura naqueles equipamentos A polícia suspeita de que Suquita, ex-prefeito da cidade, seja o mandante da simulação com o objetivo de prejudicar o também ex-prefeito Ezequiel Leite Os dois já são investigados pela justiça Agora, novos depoimentos serão colhidos A delegada Mariana está montando a estrutura para o ato específico de simulação do vandalismo Ele já foi ouvido na Deltapio por mais de uma vez com relação aos inquéritos que tramitam por lá E certamente será necessário ouvir os outros vezes